Muito obrigado Sr. Presidente, caros colegas, um cumprimento especial aos nossos convidados, muito obrigado por estarem aqui. Para este grupo de trabalho que pretende fazer o acompanhamento do desenvolvimento do processo, do plano de recuperação das aprendizagens, é fundamental ouvir os protagonistas, não apenas aqueles que pensam a educação em termos académicos e em termos pratico-académicos, mas também nas pessoas que efetivamente estão nos locais onde se decide praticamente tudo, que é nas nossas comunidades educativas e com destaque muito especial para aquilo que se passa no centro das próprias escolas. E por isso mesmo é que era fundamental que o Conselho de Escolas fosse por nós ouvidos, de maneira que também nos habilite para, à medida que nós vamos ouvindo e no final, possamos nós próprios estabelecer os nossos juízos, que nessa situação são sempre juízos de natureza política, acerca daquilo que fomos ouvindo. Tudo isto vai ser complementado também com visitas às próprias escolas, com a audição por escrito e oralmente de muitas outras entidades e também com a realização de uma grande conferência que penso que a Sra. Presidente vos convidará desde já para poder estar em setembro próximo. Dito isto, muito rapidamente, é claro, portanto o objeto deste grupo de trabalho é este, entenderam-no perfeitamente porque a vossa declaração é mesmo nesse sentido e está na altura mesmo de fazermos a tal avaliação de impactos. Gostaríamos, e vamos tentar que toda a gente seja capaz de o fazer, que a avaliação de impactos seja através de elementos factuais, que não seja propriamente situações de achismo ou situações que nos parecem ou convicções mais ou menos pessoalizadas, mas que seja realmente o estabelecimento de elementos factuais. De maneira que tentemos nós todos, embora valorizemos e valoremos as situações, possamos despir-nos de alguns juízos de valor, principalmente aqueles juízos de valor que não têm o tal suporte factual. E nesse sentido acho que todos nós e todos aqueles que têm connosco conversado estamos perfeitamente habilitados a dar o nosso contributo. Falava do modelo do plano de recuperação da aprendizagem, ou seja, este como podia ser outro, mas foi um modelo que nasceu de um diagnóstico que foi feito de necessidade, que nasceu de um grupo de especialistas que lançou ideias de definição de medidas claras e abrangentes, o envolvimento das escolas e das comunidades e principalmente a matriz deste grande plano que é entregue às escolas na sua autonomia para a realização do plano. É evidente que podem depois não ser adentadas as condições suficientes para que possa fazer, mas a matriz é esta. É depois de estarem definidas, o essencial vai ser aquilo que se passa nas escolas e nas nossas comunidades educativas. Portanto, esta ideia de autonomia acho que é fundamental que aconteça. Deixava uma questão que poderá... eu vou falar duas ou três coisas e em cada uma deixo uma questão, duas questões ou três, para mais bem nos situarmos. Desta fase de preparação e de elaboração do plano de recuperação foi tudo feito com os princípios e os cuidados certos, ou seja, naquela altura em que o plano nasceu havia princípios, havia objetivos e havia metas a atingir. O que se pergunta é se isto tudo foi feito com as pessoas que envolveu e com aquilo que se conseguiu como trabalho, que se conseguiu que realmente esses princípios e esses cuidados fossem aqueles que nós consideramos que são o excesso. E depois, se as escolas, se nessa altura já, se sentiram ou não parte do processo, se sentiram ouvidas. Acho que para nós também era importante que isto fosse definido. Depois, na questão do desenvolvimento do plano de recuperação, já tenho que andar a correr outra vez, sabemos que o sucesso dependeria de muitas condições e de algumas condições essenciais. A primeira, a adesão das escolas com os tais princípios de autonomia que são fundamentais. Depois, a aprendizagem que as escolas também fizeram com o processo que já se iniciou, pelo menos desde 2018 e muito antes disso também, da questão da escola inclusiva e dos seus mecanismos e dos seus instrumentos. Depois, a participação dos serviços do Ministério da Educação, que são fundamentais, principalmente ao nível do apoio e acompanhamento e ao nível da monitorização e avaliação. O desenvolvimento do próprio projeto nas comunidades educativas e a sua participação. E a questão do processo de formação que se mostrava importante. Acho que estas seriam condições de sucesso. E depois, para além daquilo que eu já disse antes, o financiamento que é necessário dar às escolas. A questão, as escolas mobilizaram-se efetivamente para a recuperação das aprendizagens? Elas próprias criaram mecanismos de monitorização? Perceberam-se se estavam a ir bem, se estavam a ir mal? O que é que estava a correr bem? O que é que estava a correr mal? Aproveitaram tudo aquilo que podiam efetivamente na escola e que lhes foi dado? E depois, se se sentiram apoiadas e acompanhadas, e se sentiram objeto também, não apenas da vossa monitorização e avaliação, mas dos dados, estudos de monitorização e avaliação, que foram facilitando o nosso caminho e que têm muito a ver com os serviços de educação. Só para terminar, já disse que pensavam que um ano, um ano, vocês pensam que com um ano se resolveria ou pelo menos se minimizariam os problemas que ainda existem e que realmente este plano, é sinal que o consideram positivo, que pudesse melhorar durante um ano, se basta se não basta, se tem virtualidades e potencialidades para ele próprio, da forma como está elaborado ou se é preciso grandes alterações a introduzir-lhe, se neste momento já estão criadas as tais condições de avaliação global do Plano de Recuperação de Aprendizagem. Muito obrigado. Obrigado.